Galera atualização sobre a embreagem, eu não lembro se eu já comentei em outro vídeo aí, mas volto a comentar. A questão das molas, eu errei em comprar aquelas molas de CB300, elas eram um pouco maiores que as originais, só que o elo delas é um pouquinho mais fino, e na hora eu não cheguei a comparar, eu estava cego, crente que elas seriam mais duras, mas elas não são mais duras que as originais, apesar de elas serem mais altas, o elo dela é mais fino, mas tem menos material ali, e ela é mais mole que as originais, eu peguei as duas na mão depois e comprei. Ou pode ser também que ela foi amolecendo ali dentro, né, conforme o uso. Porque eu botei um jogo de embreagem novo, discos e separadores novos, e já nos primeiros molês começou a patinar. Aí eu pensei, cara, eu não vou continuar assim pra não estragar mais ainda, né, a embreagem que estava, está nova, né, então começou a patinar, eu já falei, ah, cara, vamos ter que abrir isso aí, ver. Abrir e conferir os discos, se tinha colocado na ordem certa, os separadores, tem o lado certo de botar eles, os separadores. Colocar do lado errado, eu não sei o que que isso afeta, se isso faz gastar mais rápido ou não, mas tem o lado certo de colocar. O manual de serviço da moto não fala sobre isso, mas eu vi vários vídeos, até vídeo gringo, falando que tem o lado certo pra colocar, então, também já tinha colocado o lado certo, então, não, não era isso. E aí, fui nas molas, né, fui nas molas, e realmente as molas estão apitando. Eu estou sonhando, parece ser alguma coisa apitando. Está gravando? Está desligado. Só espero que esse áudio esteja funcionando. O que eu estava falando, então, das molas, né? Tem o... Tem a questão das molas ali, que eu coloquei errado. E, pô, peço desculpas aí, até pra galera, que de repente chegou a comprar, cogitou comprar. Eu não sei se elas ficaram moles depois, também, por causa do calor que sofre ali dentro e tal, eu acho que não. Eu acho que elas já são mais moles, assim, originais mesmo. E vacilei aí, galera. Peço desculpas mesmo aí, por esse equívoco, não me atentei. Aí, enfim, botei as molas de originais de volta. E não patinou mais, fui pro track day, não deu nenhum problema lá. E agora, é o primeiro rolê que eu estou fazendo depois do track day. E alguém já tinha comentado comigo que as molas de R3 servem. Aí, o que é que eu fiz? Comprei as molas de R3. Já chegaram. Não coloquei ainda. Mas eu já consigo comparar elas com as molas originais. E elas são mais altas, e elas são mais duras. Então, eu acho que esse é o caminho agora. Vou andar mais um pouco com essas aqui. Se eu sentir que vai começar a patinar, mesmo que seja pouquíssima coisa, eu já vou abrir e vou botar as de R3. Porque pra trocar a mola, não é tão difícil assim. Não preciso tirar o conjunto dos discos fora. É só tirar o suporte ali das molas e fazer a troca. Essa hora, um pisca-alerta faz falta, galera. O que eu estava comentando mesmo? Pra fazer a troca das molas é mais fácil. Aqui, a troca dos discos. E... O que que... O que que pode só acontecer ali? A questão da junta. Desde a primeira vez que eu... Que eu estava pensando em abrir a embreagem. Eu já tinha comprado uma junta. O que não é caro. Acho que é uns 20, 30, 50 pila com frete, talvez. E já tinha deixado guardado. Aí eu abri a primeira vez. Vou passar esse caminho. Abri a primeira vez e a junta estava nova, né? Estava zero bala. Então a primeira vez que eu abri, acho que até a segunda vez, eu não troquei. Porque a junta estava super inteira. Aí na última vez que eu abri, o que que aconteceu? A junta começou a rasgar. Era uma junta de papel, né? E aí, como eu já estava com a junta nova, guardada, não correu o risco de vazar o óleo. Eu já troquei. E aí, tá, já comprei outra junta e deixei guardada, né? Se precisar, abre de novo. Se eu ver que está bom, que não precisa trocar, eu mantenho. Se não, eu troco. Isso é uma coisa que é sempre bom ter. Se tu tem uma ninja e mexe com isso aí, com a embreagem, sempre tenha uma junta de reserva. Porque não fica na mão. Comprar também não é o fim do mundo. Não demora tanto tempo para chegar, mano. Uma peça aí que tem estoque, né? Então é isso sobre a embreagem. Que são os próximos capítulos.